Olá turma, tudo bem? Bora fazer a correção dos exercícios da apostila 1 de vocês. O primeiro capítulo confere com o que nós já falamos, que é a importância da história, tá bom? Na importância da história a gente aprendeu quais são os documentos históricos, nós aprendemos quais são os arquivos históricos, aprendemos que o trabalho de um historiador é muito parecido com o trabalho de um detetive, tá? Então, essas primeiras partes da apostila nós vamos fazer os exercícios e na medida do possível fazer uma revisão do que nós já trabalhamos também, perfeito? Bom, aqui no Aquecendo nós vamos falar sobre o museu, por que o museu é importante? Então, se a gente voltar nas aulas que nós assistimos, que foram preparadas para vocês, vocês vão ver que o museu é um arquivo histórico e lá nós encontramos todas as fontes da história, as fontes escritas, não escritas, as fontes imateriais, porque nós vamos ter retratos, alguns trazem imagens de culturas desenvolvidas nos países, né? Então, nós vamos ter vários tipos de vestígios que contam a história de uma sociedade. Então, aqui você só deveria fazer o seguinte, ler o texto e responder qual a importância desse museu para você. Então, aqui ó, o objetivo do museu da pessoa é transformar a história de cada um de nós em patrimônio da humanidade. Então, ele já está falando. Esse é o objetivo do museu da pessoa. Em sua opinião, a história de uma pessoa é tratada com tanta importância. Aí, aqui você poderia falar o que você quisesse. Você acha que é importante contar a história da vida das pessoas, né? Então, é óbvio que sim, porque a partir do momento que você sabe da vida das pessoas, você sabe como que foi desenvolvendo, não só o nosso país, como o mundo inteiro, tá? Então, aqui é uma resposta pessoal, não tem uma frase correta para eu dizer para vocês e vocês deveriam ter colocado. Não, é pessoal. O que você acha? É ou não é importante ter um museu que fale das pessoas, perfeito? Se você fosse estudar a história da vida de alguém que mora em sua casa, quem você escolheria e por quê? Então, outra resposta pessoal, perfeito? Aqui você podia colocar qualquer pessoa e falar por que você falaria dela, né? Então, no caso, eu falaria da minha mãe, por exemplo. E por que é importante falar da minha mãe? Porque ela me encontrou, ela resolveu me adotar, ela me deu casa, comida, me deu estudo, né? Ela lutou para eu poder trabalhar, me formar. Então, ela faz parte da construção da minha história. Não só como pessoa, assim como mulher, mãe, profissional. Era essa a minha resposta. Agora você tem que colocar a sua, perfeito? Que é pessoal. Então, pode ser tio, tia, mãe, vovó, periquito, papagaio, quem você quiser. De repente, você quer falar, colocar um amigo. Pode ser, né? De repente, esse amigo frequenta a tua casa bastante vezes, né? Então, você pode falar dele, tá bom? Perfeito? E, por fim, pensando nisso, ele fala assim, ó. Contribua com o museu. Faça um estudo sobre a sua própria vida. Então, aqui você tinha que montar uma linha de tempo. Então, você colocaria assim, no dia, no dia 10, no dia 12 de outubro, eu nasci, né? Do ano X eu nasci. No dia 15 de dezembro de 2017, mentira, de 2007, eu me formei como professora, né? No dia 20 de dezembro de 2016, foi o dia mais importante pra mim, porque eu fui para a ninfa da escola que eu dou aula. Então, era isso que você tinha que fazer. Montar uma linha do tempo com as datas mais importantes da sua vida. Perfeito? Letra B. Com base nas respostas anteriores. Elabore uma hipótese, né? Para explicar por que você e as suas lembranças também podem ser consideradas partes de um acervo de museu. Aqui você poderia até deixar de responder, porque você já fez todo esse processo. Ela pode ser opcional, essa resposta. Normalmente, quando nós temos o exercício dessa apostila, vai ter um item que é elabore hipótese. A elaboração de hipótese, você pode optar em não realizar, não tem problema. Porque tem gente que tem dificuldades. Então, eu não vou exigir esse item. Perfeito? Mãos à obra, certo? Em grupo, divida-se em três pessoas. Nós não vamos realizar, porque vocês estão tendo aula virtual. Aula gravada, fazendo os exercícios em casa. Não tem como se reunir, esse item normalmente nós faríamos dentro da sala de aula. Tá bom? Então, aqui nós não precisamos desta resposta. Agora, nós vamos continuar a história que aprendemos. Então, aqui fala sobre a importância da história no dia a dia. A questão do imaterial, que fala da cultura. Então, isso aqui é uma fonte histórica. A questão dos movimentos sociais, lembrem-se, história fala sobre pés, política, economia e sociedade. Tá? Então, isso aqui é um movimento social. Social vem de sociedade. Perfeito? E agora, nós vamos para... Vamos ver que página. A página que antes, que nós temos que falar agora, é aqui, página 7. Aqui fala sobre as ferramentas do historiador. Então, é a fonte escrita, não escrita, as fontes imateriais, né? Que são documentos culturais registrados e a fonte oral, certo? Que é a fonte falada. Isso tudo pertence a um tempo, né? A gente, para estudar a história, nós vamos estudar a história dentro de um tempo. Daí, entra a questão do calendário cristão, que é a linha do tempo. E que é a partir dele, a gente faz uma divisão na história para melhorar o estudo dela. E quando a gente utiliza essa linha do tempo, a gente consegue entender o tempo cronológico e o tempo histórico, certo? Tudo isso nós já falamos lá nas vídeos-aulas que eu mandei para vocês. Perfeito? Então, agora nós vamos aqui para, olha a linha do tempo. Eu coloquei uma para vocês, lá na nossa explicação. Vão lá, dê uma olhadinha. Olha aí, ó. Tempo cronológico é o tempo que marca dia, mês, ano, horas, né? É tempo cronológico. Tempo histórico é a história de vida. Igual agora, vocês não tiveram que contar a história de vida de vocês? Não tiveram que contar a história de alguém que vocês gostam? Então, isso é tempo histórico, tá bom? E, por fim, nós vamos para os exercícios, perfeito? Aqui, primeiro item. Você tinha que justificar para mim o item que estivesse errado. Então, ó. Sempre foi o mesmo, outra história, né? Sempre foi o mesmo, desde os tempos mais antigos? Pois a história não muda? Não. Aí você tinha que escrever. Essa está errada. Marcar um xizinho e escrever. Não. A história, ela muda de acordo com cada sociedade, de acordo com o tempo. Quanto mais tempo passar, mais nós vamos ter evolução da história de uma sociedade. Ponto. Aí você põe do seu jeitinho. Eu estou dando só um exemplo, tá? Com relação ao conhecimento histórico. Só possui uma versão? Não, né? Existem várias versões sobre um determinado tempo. Depende de cada sociedade que a gente vai estudar. É relaborado constantemente por meio de novas pesquisas e novos pontos de vista. Fica certo. Então, não precisa arrumar. Não pode ser usado para justificar ações do presente. Não. Nós precisamos voltar lá no passado para entender o nosso presente. Então, de uma certa forma, ele vai justificar, sim. Se uma sociedade, por exemplo, o Brasil. Nós temos um monte de conflitos governamentais. E isto se dá por conta dos governos antigos. Então, se nós tivéssemos lá atrás um governo que começasse justo, hoje nós teríamos um governo mais justo. Então, ele justifica, sim, tá? Precisa, ele pode justificar o nosso presente, sim. Serve apenas para sabermos sobre os grandes heróis do passado? Não, né? Com certeza, não. Ele, o conteúdo histórico serve para a gente aprender, não de heróis, mas de pessoas que foram humilhadas, de pessoas que se destacaram nas ciências, de pessoas que se destacaram na astronomia, né? Então, não serve apenas para justificar heróis ou para sabermos de heróis. Ela nos traz um conteúdo de diversas personalidades. Perfeito? Aqui, você deveria fazer o seguinte. Para facilitar o estudo da história humana, convencionou-se, entre os historiadores, organizar o tempo histórico como uma linha de acontecimentos dividido em períodos. Para a história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Aqui era só você voltar no vídeo, que a gente fala sobre tempo histórico e tempo cronológico. Monte a seguir uma linha do tempo, mencionando os marcos temporais. Os marcos importantes. Por exemplo, em que ano foi encontrado os vestígios da sociedade grega? Se isso daí foi importante, tem um marco. Aí você vai colocar, tá? Esses marcos importantes. Aqui, se você não conseguiu fazer, não tem problema. Certo? Não tem problema. Depois eu vou recortar esse item, porque a plataforma também é nova para mim. Vou preencher, dar um jeitinho de preencher e mandar para vocês verem como que era para ser feito. Normalmente, esse tipo de exercício a gente faz junto na sala de aula. Então, não tem problema se você não conseguiu fazer, tá? Complete a tabela abaixo com informações sobre você. Aqui é tudo pessoal. Então, eu não posso falar, né? Então, aqui você só tem que falar assim, ó, como você gosta de se divertir? Ah, eu gosto de me divertir, por exemplo, viajando. Isso, para mim, é diversão. Então, eu colocaria nesse item, viagem. Como você gosta de se vestir? Ah, eu gosto de me vestir como roqueira. Então, eu colocaria aqui, como roqueira. Como você gosta de estudar? Ah, aí eu falo, eu gosto de estudar sempre ouvindo uma música lenta, porque toda vez que eu ouço uma música, eu gravo os conteúdos. Então, é o meu jeito de estudar. Você tem o seu, certo? Então, você vai colocar. O que você gosta de comer? Eu gostava de comer muita coisa. Agora, eu não posso mais, porque tem glúten. Então, eu sou alérgica a glúten. Então, agora eu não posso mais comer tantas coisas, né? Mas um bom churrasco, eu já fico feliz.